Bom, vamos lá. Aqui a gente está fazendo uma avaliação dos atletas que vão participar da Taça São Paulo, uma avaliação pré-participação. Aqui nessa hora nós vamos fazer uma avaliação ortopédica, onde a gente vai ver se o atleta tem algum desalinhamento, alguma instabilidade articular, alguma coisa que poderia predispor a uma lesão durante a competição, ou mesmo que a gente tenha que fazer um suporte durante a competição para evitar uma lesão também. Então, Carlinhos, por favor, tira a camiseta. A gente vai começar fazendo uma avaliação geral, uma inspeção para ver se ele tem algum desalinhamento da coluna. Pode ficar de frente aqui, Carlinhos. Então aqui a gente avalia bem a diferença na altura dos ombros, deixando os braços bem relaxados. Realmente ele não tem, está tudo normal. Agora no plano sagital, plano de lado, aqui vira de lado, Carlinhos. Isso. Aqui é mais para a gente ver se existe alguma curvatura normal aqui na região distal, uma hiperlordose, mas ele não tem, está normal também. Vamos deitar um pouquinho lá. De fácil. Bom, primeiro momento aqui nós vamos avaliar a região da musculatura isquitibial, essa parte posterior da coxa, para ver se existe algum encurtamento, que se poderia predispor a alguns casos de lesão de coluna, de tendinopatias. Realmente ele está com alongamento bom, ver que não tem nenhum tipo de encurtamento. Agora a gente vai fazer uma avaliação do comprimento dos membros, para ver se poderia justificar alguma lesão também. Então aqui a gente bota a fita métrica na espinha helíaca, pede para esticar bem a perna, pode esticar bem. E a gente vê até o maleolo medial, medida do comprimento da perna. Deu 91,5, lado direito. Mesma coisa do outro lado, o lado esquerdo aqui deu 92. Uma diferença de meio centímetro é absolutamente normal, fisiológico. Aqui a gente vai avaliar os quadris, se existe alguma limitação de rotação dos quadris. Atletas mais experientes podem ter algum tipo de limitação, já um quadro de impacto fêmurocetabular, o atleta aqui em questão não tem nada não. Agora a gente vai fazer uma manobra especial para testar o pubis, para ver se tem algum tipo de pulbalgia. Pode fazer um abdominal, dói alguma coisa. Quando o atleta tem alguma pulbalgia, geralmente tem uma dor na hora que você vai fazer a provocação com o abdominal, na região inguinal ali. Lado esquerdo, vamos lá. Dói alguma coisa? Normal também. Bom, passando o quadril, agora nós vamos para os joelhos. Primeira coisa, a gente vai fazer um teste de Lachman, que é um teste que você tenta anteriorizar a tíbia para ver se você tem uma lesão de ligamento cruzada anterior. Está normal, esse aqui é o estresse invalvo, para a gente ver colateral medial, se tem alguma lesão, também está normal. Esse aqui é o estresse invalvo, para a gente avaliar o colateral lateral, também não tem lesão. E agora nós vamos fazer uma manobra para ver os meniscos. Esse teste chama teste de McMurray. Quando você faz assim, se ele tiver uma lesão de meniscos, ele geralmente tem dor. Não tem nada, né? Lado de joelho direito, normal, então. O joelho esquerdo, a gente repete todos os testes. Teste de Lachman. Aqui o estresse invalvo. Estresse invalvo. Manobra de McMurray. Tudo normal. Desce só um pouquinho agora, Carlinhos, nós vamos olhar o tornozelo. Tornozelo é uma região bem frequente de lesão em atleta de futebol, né? Então a gente vai avaliar se tem alguma instabilidade, alguma coisa que ele poderia repetir durante a participação na competição. Esse é o teste da gaveta anterior. A gente estabiliza aqui a perna e tenta anteriorizar o pé com outra mão. Está bem firme, está bem estável. Aqui o outro também bem firme, bem estável. A gente avalia a questão da inversão também, que seria para avaliar outros ligamentos laterais. Também está normal. E esse aqui é um teste para avaliar mais os ligamentos superiores, que também apresenta-se normal. Então a avaliação do Carlinhos, sem problema nenhum. Acabou.